Seja bem-vindos, curta o canal oficial no YouTube Fatos News, o link se encontra na descrição do vídeo. E antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Príncipe é encontrado sem vida em Londres aos 39 anos e deixa a fortuna bilionária para trás. O corpo do príncipe Khalil Al-Kazimi, de apenas a 39 anos, foi encontrado em Londres, na Inglaterra, nesta terça-feira, 02 de julho. O príncipe fazia parte da família real dos Emirados Árabes. Ele era o segundo filho do Sheikh Sultan Bin Muammar Al-Kazimi. O príncipe em questão trabalhava como estilista e tinha se apresentado na London fazia um EEC há três semanas. Segundo informações da BBB, a polícia ainda não encontrou respostas conclusivas sobre a morte do príncipe. Segundo o órgão, eles foram noticiados sobre uma morte súbita em uma propriedade residencial em Knittsbridge, um distrito da cidade de Londres. A polícia está agora aguardando exames pós-morte, já que os feitos até agora deram inconclusivos. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.